Mais uma terça-feira, ranking preparados, full power, direto da Rádio Performance. Estou recebendo o Rodolfo aqui de Caçapaba. Tudo bem, mestre? Jô, aí é. Bem-vindo aí. Vieram do interior de São Paulo com uma inacreditável Chevrolet Caravan 1991, impecável. Zerada, né, Rodolfo? Essa daí a gente se dedicou bastante, né? Toma bastante o nosso tempo, mas a gente chega num resultado legal, né? Você comprou esse carro nesse estado zerado ou você comprou destruído e você veio fazendo? Na realidade, assim, a história desse carro, eu sempre namorei esse carro lá na minha cidade, sabe? Esse mesmo, específico, não uma cara. E assim, quando eu comprei ela, ela era as mil maravilhas, né? Depois que você compra o carro, você vai ver os defeitinhos, assim. Eu peguei, de uma vez, peguei tudo que tinha de defeito e refiz ela e tá no que tá hoje aí. Você comprou ela originalzinha ou já era preparada? Ela já era... já tinha uma maldadezinha, né? Ela era 4,400 já, quando eu peguei ela. E depois passou por várias etapas, né? E agora tá um turbinho de rua aí. Desde quando ela tá com essa configuração de turbo, com essas rodas pretas, mais baixinha, pneuzão? Faz, na realidade, faz uns três anos que eu tô tentando montar ela, né? Que tudo deu pra trás e tal. E agora, nessa configuração aí, um ano. Tá. Você usa ela na rua? Você usa ela pra umas provinhas lá na Race Valley? Onde você anda com o carro? Olha, vou na padaria, busca as crianças na igreja, vou no Race Valley. Só não vou andando porque tem uma estrada de terra lá, porque senão eu iria e voltava andando com ela. Já andou, já participou de prova no Race Valley? Já, já. Quanto virou lá? Ó, no melhor tempo dela foi 7,3. Certo. Mas as parciais é pra virar 7,0, 6,9. Ela é toda montada? Toda montada. Eu, quando a gente vai pra pista, nem o step eu tiro. Step, chave de roda, até cabo de bateria tem lá atrás e do jeito que tá aí, com todos os bancos montados, tudo, tudo. Do mesmo jeito que vai pra igreja, vai pra pista. Exatamente. Já passou no dinamômetro antes, não? Olha, a gente já passou. Mas, assim, nesses dinamômetros que não tem a mesma configuração que isso daí, né? Ela já, a gente já sabia mais ou menos um número aqui. O que que tem debaixo do capô lá? Que turbo que você usa? Que pressão? O que que usa de injeção? Bom, injeção é uma FT350 e com controle de pressão do Booster Controller, né? Turbo é um ponto de interrogação que tá sendo desenvolvido, né? Por um amigo nosso. Do Roleta. Do Pedrinho que tá desenvolvendo esse turbo. Mas ele usa como base uma Master Power, uma Biage, uma Garrett, uma Precision? O que que é a base? Olha, ele faz um misto, cara. Eu não faço ideia, cara. Qual que é a mágica que ele consegue nesses turbo dele, sabe? O que que tem de pressão? O que que vem de pressão aí? Olha, a gente, assim, elas, sem o Booster, só no pé, ela vem dois quilos, assim, brincando. E a gente anda, assim, com dois quilos no máximo. Que combustível que usa? Álcool de posto. Bora lá pro dinamômetro ver quanto vai vir aqui na Carva 91, impecável do Rodolfo, direto de Caçapava. Que combustível do Rodolfo, direto de Caçapava, direto de Caçapava. O Rodolfo é emocionado aqui, um quilo e sete de pressão, 679 cavalos, 99 quilos de torque. Não é brincadeira não, hein? Pois é, cara. Felicidade total, cara. Ver a caranga funcionando, redondinha aí. Passar tudo que eu passei e chegar aqui e ter essa alegria, cara. Parabéns aí pelo carro. Valeu. E conta pra gente aí, além de tudo que você passou aí de saúde e tal, tá com o carro aí? Investiu muita grana pra tá com a Carva, assim, não? Bom, considerando que tudo que eu fiz, eu fiz duas vezes, foi um dinheiro mais ou menos razoável. O pessoal gosta de saber, né, investimento e tal. Você pode falar mais ou menos quanto custa de preparação aí pra ter um seis boca turbão de quase 700 cavalos? Mas eu vou apanhar em casa, né, a hora que eu chegar, né, cara? Você chama a gente que a gente te ajuda lá pra segurar, patroa. Vai, vai lá, em torno de 80 mil. É, custa caro mesmo pra fazer um seis boca bem feito. Vai um dinheirinho de quase 100 quilos de torque. Mas pelo menos é um carro que você pode ir pra pista e vai buscar as filhas na igreja também, né? Exato, exatamente. Dá pra ir até na igreja de domingão e tal. Com certeza. Maravilha. Parabéns pelo carro aí, valeu. Valeu. Parabéns pela força de vontade aí. Obrigado, prazer, cara. Boa viagem de volta. Parabéns pela caravan. E se você quiser trazer seu carro pro ranking preparado de Full Power, contato da Hard Performance da Full Power tá aqui abaixo na descrição desse vídeo. E até terça-feira que vem em mais um ranking direto da Hard Performance. Valeuzaço, um grande abraço. Valeuzaço, um grande abraço.